Duas vezes, duas, duas, ó, ó, o peteleca, o peteleca, para de falar o peteleca. Olha, gente, que força que ele tem. Isso aqui é um forção, ó. Joga esse, peteleca, joga. Joga, meu amor, joga. Você joga tudo, né? Ele joga esse rolo, sim. Ele jogou um saco grande de cima da mesa, gente. Jogou. Um saco grande, ó. Olha, ó, 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 a piaça dele, ó. Eu não vou catar isso, peteleca. Olha como ele faz com o pescoço. Olha como ele faz com o pescoço. Peteleca! Joga isso aqui, ó. Ó, peteleca. Joga isso daqui, ó. Aí, eu tô falando que lá fora tá um vento, um vento, assim, forte. Por lá fora, levar a cachorrinha agora. E lá tava um vento forte, assim, gente. Agora eu tô pensando em sair. Mas eu só não sei se eu vou sair. Olha a palhaçada dele, olha a palhaçada. Olha a palhaçada dele. Vem. Sobe aqui. Sobe aqui. Vai, vai mesmo. Vem aqui. Vem. Vem. A peteleca. Sobe, peteleca. Que menino feio. Vocês viram, gente, que ele tava escondido. Na minha bolsa, atrás do sofá. Vocês acreditam? Pois ele achou a bolsa. Tava escondido lá. Isso era pra mim não sair, gente. Pra mim não sair. Vem, peteleca. Ó, vem aqui. Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Isso vai, meu filho A Andy tá presa Oh, meu Deus Ela não sossega Ela não sossega Vem, Andy Vem Andy Andy Sai Vem aqui jogar um negócio no chão Vem, ó Peteleca Peteleca Deixa eu lá Vem lá Olha o que ele tá fazendo Vem 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 aqui Vem Peteleca É, meu amor Vem aqui, vem Vem Vem, Peteleca Vem, meu amor Para, meu amor É bonitinho, meu amor Vem aqui, meu amor Vem Eu não sei o que, pequenininho Canta a música do Pavarotti Canta Ixi, agora vai, Peteleca Agora vai, Peteleca Isso, meu amor Ai, Peteleca Só você, criatura de Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui, Peteleca Vem Vem aqui Você exige comigo Fala, né, gente Forte, Peteleca Vem aqui Vem Então fala tchau Fala tchau Fala tchau Vai Bye bye Tchau é pra parar, gente Pra para, para, para Tchau, Peteleca Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bye bye, né Bye 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 bye, Peteleca Mas eu vou fazer conta que eu vou sair Tchau, tchau Tchau, Peteleca Bye bye Tchau Bye bye Tchau, Piteleca. Vai, vai. Vai, vai. Tchau. Tchau. Vai, vai. Tchau. Tchau, Piteleca. Tchau, Piteleca. Vai, vai. Tchau. Tchau, Piteleca. Pra onde que esse bichinho vai, gente? Olha só. Sai daí, Piteleca. Sai daí. É oi mesmo. Sai daí. Sai. Sai daí. Gente, isso daqui fica grudado nessa cortininha e não sai, não sai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Sobe. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Ele não existe. Ele não existe. Sai. Sai daí. Sai daí, Piteleca. Vai, vai, Piteleca. Sai daí, Piteleca. Sai. 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 Vai, vai. Sai. Sai. Você está escutando, né, gente? Olha, gente, como pode ser uma coisa dessa. O quê? Sai. Não. Sai daí. Sai. Ele furar para o fundo, gente. Tchau. Tchau. Vai, vai. Tchau. Eu deixei ele aqui. Eu não sei que horas que ele vai voltar, né, gente? A gente não sabe que horas que ele vai voltar. Tchau, Piteleca. Vai, vai. Tchau. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau. Vai, vai. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Olha o rabo dele, o rabo dele tava aqui, foi pra lá o rabo dele, tava um vento lá fora, hoje aqui é terça-feira gente, tá um vento, um vento, um vento, essa criatura aqui. Tchau, tchau, tchau.